Fala no povo O apóstolo Paulo disse que não é por muito falar que somos entendidos Não é o que eu disse, é o apóstolo Paulo Então o nosso sermão hoje que nós vamos trabalhar É o sermão Tó Olha aí Tó Sermão Tó 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 Eu só não sabia qual é o assunto Eu vi a minha primeira redação para dizer para a professora Quando eu escrevi a conta Vígula Depois eu entendi que não era para escrever Era só para colocar a mão aqui Vígula Não tem nem que lembrar da minha aula Obrigado É sermão do top Que sermão é esse? Também é conhecido como sermão Temá Temá Filabatônica Olha o português, tá vendo? Então Simão 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 Mas é brincadeira do que ele estava dizendo, né? É só para ele evidenciar mais. Eu vou deixar esse material aqui, as três, vou deixar para o João Antônio. Aí quem quiser reproduzir, é só procurar o João Antônio. Deve dar o quê? Eu não sei quanto é uma cópia hoje. Ponto no lugar mais caro. Quanto? 50 centavos. 50 centavos, é o lugar mais caro. Pronto. Cada uma deve dar 100, 200, 300, 400 reais, que você já assina na moto. Obrigado. Não dá 400 reais nessa daqui, tá bom. Então você pode adquirir, deixa eu falar com ele, deixa o dinheiro, né? Porque a gente esquece desse calor, como divido, como vir, né? Então deixa os três reais com o Antônio, que o Antônio pode ir para você. Então é o sermão, que é o mais simples, ok? Por que é o mais simples? Deixa eu botar o óculos também, só o papel. O pregador, ele vai diretamente aonde? No texto. Vou fazer um esqueletozinho aqui, e a gente vai matar todo esse argumento aqui, só nesse esqueletozinho. Vamos lá? O pregador vai aonde? Aonde? Texto. Ao texto. No mínimo, né, irmão? A gente tem que começar a pregar, não é ir no livro, é no texto. Texto bíblico. Os livros são auxiliares. O livro não é a fonte. Ali é o pensamento do autor. Por mais que ele seja bíblico, mas é um livro que serve tão somente como acessório, como pesquisa. Mas o nosso fundamento, para qualquer sermão, é o texto bíblico, ok? Então vamos lá, desenha esse esqueletinho aí, do texto bíblico. Ele vai... Amanhã a gente vai lançar a luz na hora. Vai, não. Extrair. Extrair o que? Vamos ao R, né? Extrair o que? O que é que ele vai no texto? Ele vai extrair o que? No sermão temático. O tema. Ela abre o bolso do pastor da irmã. O tema. O tema. Ela vai extrair o que? O tema. O tema. Ok? Bom, eu quero falar sobre a salvação em Jesus. Imagina comigo, eu subi aqui no domingo e começar a dizer, irmão, eu quero falar sobre a salvação em Jesus. Jesus morreu na cruz com nós. Porém, quando Deus disse a Noé, entre na arca, Noé. Noé entrou com a família na arca. Mas disse, Deus, Abraão, sai do meio da tua parentela. Mas Jesus salva, irmão. Irmão, o que aconteceu? É difícil para quem prega. E é mais louco ainda para quem está ouvindo. Até o Espírito Santo fica assim, ninguém me corrigiu de salvação em Jesus. Então, eu tenho que extrair? O tema. Vou ao texto, faço a minha leitura. Pego o tema. E do meu tema, o que é que eu vou extrair? Vamos lá. Faz de novo. Puxa a linha. Vamos brincar aqui. Vamos lá. Eu vou extrair o assunto. Ok? Assunto. Aí o assunto. Um. Aqui também está me fazendo um e dois eu faço. Um e para se abaixar. É novo. É novo. Está tudo muito sincrono. Está na cara? Então, eu vou ao texto, que é a nossa base. A base de qualquer, irmão, palavra, é o texto. Primeiro, por quê? Porque você se alimenta. Amém? Ninguém aqui é garçom. Porque o garçom só serve, já viu, irmão? Aqueles garçinhos que viram aqueles pratos, aqueles caviapas. Aquele bichinho dele só com aquelas piperas. E ele não pode comer. Ele só serve. O pregador, ele tem que comer para servir. Quando ele come, ele extrai. O Espírito Santo vai dizer para ele, ó. É isso aqui. E Deus dá ele a liberdade. E dentro do assunto, escolheu o tema pelo qual a igreja, o corpo de Cristo, está precisando ouvir. Então, ele vai e escolhe o assunto. Depois do assunto, o que é que ele escolhe? Ele escolheu o tema. Agora ele escolhe o quê? O assunto. Agora ele vai escolher o quê? Tópico! Por isso que eu fiz o tema da minha esposa vida, ela me corrigiu. Se eu escrevi errado na facinha. Ok. Ok, querido? Então, ó. Simples demais. Você pega... Eu deixei um exemplo aqui e a gente vai ver um exemplo. Você chega e está lendo o texto. Aí tem um assunto do texto que sobressai. Ele mexe com você. Ele fala com você. Você está meditando no texto. Você precisa extrair um tema. Eu quero ministrar isso hoje ao povo. Mas eu preciso de um assunto. Eu preciso de um tema. Porque o tema, nesse sermão, ele facilita. Ok? Ele facilita. Agora, a partir do momento que você escolhe o tema, você tem que ficar. Ficar no... E o que é o Tópico? O Tópico são as subdivisões. Ok? Toda a sua subdivisão. E são os seus Tópicos. O tema vai ser... O que é que a gente ama nessa chuva que a gente está vivendo? A gente ama o quê? Guarda-chuva. Toda a sua... Os seus rontos. Será... Com um guarda-chuva. Porque quando você diz o tema... E outra coisa... Aqui... Eu estou resumindo tudo isso aqui, irmão. O que eu estou falando... É tudo isso aqui que eu estou escrevendo. Só que eu prefiro resumir aqui, para quando você pegar isso aqui, tem uma... Olhando para o desenho, né? Você tem uma facilidade. Eu mesmo, eu tenho muita facilidade. Quando eu estou ouvindo ou lendo, eu costumo desenhar figuras. Eu costumo desenhar alguma coisa que me faz lembrar aquilo. Como fala de arco. E pegou um arco e atirou. Eu desenho um arco. No meu esboço. No meu rascunho. Eu desenho um arco. Se tem um arco, eu desenho uma arpa. Porque aquilo vai me ajudando a associar o tema. Ok? Então... Esse guarda-chuva é o tema, o assunto... Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Onde está o resumo, a introdução do sermão temático? Onde está a introdução... Não, essa daí... Essa eu vou dar a água mineral com gás. Eu me comprometo. Me dá a água mineral com gás. É caro, mas eu vou fazer. Eu tenho que fazer a nossa questão. Onde é que está a introdução, o resumo do sermão temático? O assunto. Porque, primeiro, ela leu. Ela extraiu. E ela deu o nome. Ela resumiu aquele texto ali. Aquele resumo. Ok? Então, quando ela disse, vamos, eu quero ler aqui em Mateus capítulo 5, o sermão do monte. Aí ela leu ali. Ela viu que há temas importantes que reem a vida do ser humano. Ela diz... Ela coloca lá. O mais importante de todos os sermões. Ela resumiu aquilo ali. Quando o ouvinte, que é leigo, não tem o conhecimento, ele entende logo que o que ela vai falar é o sermão mais importante o qual Jesus falou. Um dia, Charles Spurgeon, que era o príncipe dos pregadores, ele chegou no domingo e disse assim... Hoje o tema é... A igreja precisa ir ao inferno. Olha o tema do cálculo. Aí o ouvinte já fixou ali. Como assim? Como é que eu tenho que ir para o inferno? Como é que a igreja vai no inferno? Esse é o tema. Ele resumiu o texto dele sobre os aes, como a igreja precisa ir ao inferno. Aí ele vai dizer que o inferno era assim. Ele cria todo o contexto ali do texto que fala do pecado. E ele mostra que o pecador vive a imagem do inferno. E a igreja como corpo, como luz, como autoridade dos céus, ela precisa ir ao inferno. Visitar o inferno na vida das pessoas, na família, o inferno do casamento, na sociedade, das drogas. Ele começa. E aí a gente fica assim... E aí E aí E aí